Há um vilarejo ali, onde areja um vento Na varanda, quem descansa, vê no horizonte deitar No chão, pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas, calma Quintas em qualquer quintal Perfeitos, fartos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda a gente cabe lá Palestina, chandrila Vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Cuspam, flores enfrentando Os caminhos, os vestidos Os destinos e essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, um milarejo, a água Onde areia de um vento, pôr na baranda Quem descansa, vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração, tal mundo tem razão Terras de heróis, bares de mãe, paraíso se mudou para lá Por cima das casas, calma, lutas em qualquer quintal Perfeitos fartos, brilhos fortes, sonhos semeando com o mundo real Toda a gente cabe lá, Palestina, Xambila Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Lá o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra só te entrar, em todas as risas vão Flores infinitas Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voa